Música Olá amiguinhos do meu canal do Youtube Bom, hoje tá fazendo um calor desgraçado aqui em São José dos Pinhais Então não reparem se o ventilador fizer barulho Sinto muito, eu não vou desligar o ventilador pra gravar hoje, na boa Bom, seguinte galera, muitos de vocês me perguntam sobre a minha biblioteca Então eu resolvi fazer um vídeo sobre isso hoje Sem roteiro, sem nada, assim, bem na louca, bem de boas Vou mostrar pra vocês algumas coisas e explicar pra vocês um pouco sobre esta biblioteca onde eu me encontro Por quê? Porque as pessoas vêm dizendo assim, perguntando pra mim Ah Eric, você já leu todos esses livros que tem aí, não sei o que? Na boa galera, tipo, eu já li muita coisa na vida Agora dizer que eu li todos os livros que tem nessa biblioteca Tipo, noção né, tenha noção O que acontece é o seguinte Essa biblioteca não é minha especificamente, ela é da minha mãe A minha mãe vem alimentando essa biblioteca de livros desde que eu me conheço por gente E ela já foi muito maior do que ela é hoje em dia Ela já teve muito mais livros Na casa que a gente morava antes Tinha uma sala inteira Que as duas paredes da sala eram lotadas de livro Até em cima, até o teto Que nem aqui, só que a sala era muito maior E antes disso, quando eu era pequeno Que a gente morava no interior A casa era bem maior, então a quantidade de livros era bem maior também Mas o fato é o seguinte, essa biblioteca começou a ser montada pela minha mãe Quando, muito antes de eu nascer Ela já comprava muitos livros Pra quem não sabe, minha mãe é professora de português, inglês e literatura Atualmente ela trabalha como diretora no colégio E tá fazendo pós-graduação em contação de histórias e tudo mais Já fez uma pós, se não me engano, na área de literatura Eu não lembro bem quais pós que a minha mãe já fez Mas o fato é que ela é professora Ela lê muito, sempre leu muito E transmitiu pra mim Esse tesão pela leitura Essa coisa de querer ler mais livros Cada vez comprar mais livros Eu compro muito livro, com muita frequência Tanto é que a biblioteca da minha mãe é essa coisa gigante E a minha é um pouquinho menor A quantidade de livros que são meus Só que aqui em casa, como é tudo meio comunitário A gente costuma dizer que essa biblioteca é nossa Então ela é tão minha quanto a da minha mãe Depois talvez eu faça um takezinho mostrando alguns livros Algumas coisas, mostrando o espaço todo Tem coisas que não dá pra ver na câmera Com ela posicionada assim como tá Mas o que acontece é assim Eu já li sim Posso dizer que eu acho que 70, 80% dessa biblioteca eu já li Eu já tive acesso a ela Porque o que acontece? Por que eu digo esse 70%, 80%? Porque tem muitos livros aqui que são didáticos Livro didático é aquela coisa, cara Você, dependendo do ano em que ele foi lançado Dependendo da época Você leu um, leu todos Livro didático de português não tem muita diferença Uma diferença muito gritante de um pro outro Os de literatura tem um pouquinho mais de diferença E tem aquele lance também das novas regras De acentuação, de pontuação, de gramática De um modo geral que elas vão mudando Mas é que como tem livros didáticos aqui Que são quase que repetições uns dos outros É óbvio que eu não fiquei lendo um por um obsessivamente Não faz sentido isso Outra coisa que eu não costumo ler É bom que eu vou começar falando pra vocês O que eu não costumo ler que tem aqui em casa Tem muitas enciclopédias A maioria delas eu já li, na verdade Mas tem muitas enciclopédias aqui Que eu sempre usava pra consulta Quando eu era mais moleque e não tinha internet Então eu usava as enciclopédias pra fazer consultas Hoje em dia faz bastante tempo que eu não leio Até porque muitas delas estão com informações bem desatualizadas E aí eu tenho também muitos livros e cadernos de exercício Que vem junto com os livros didáticos Quando a minha mãe comprava na editora Quando ela recebia do estado pela editora e tudo mais Então é claro que eu não vou ler Eles entram então nesses 30% mais ou menos de livros que eu não li Agora, com relação aos livros que a gente tem aqui Principalmente Tem muitos livros, tem muitos romances Tem muitas novelas Tem muitas Tem algumas trilogias, algumas coisas assim Isso daí eu acabo lendo mesmo Eu mesmo acabo contribuindo pra minha Pra biblioteca aqui de casa, né Uma coisa que vocês não veem muito Nos vídeos, eu vou mostrar pra vocês É isso aqui, ó Essa estante aqui É a estante onde estão os livros preferidos da minha mãe Vamos dizer assim Ali estão os livros Vou dar um zoomzinho pra vocês verem Vamos ver se eu consigo aqui, ó Aqui estão os livros do Marques Rebelo Que é um autor sobre o qual a minha mãe fez uma Um trabalho na pós-graduação Aquela da minha cadeirinha que eu ganhei da Gi Pra quem não sabe, olha só Esse aqui é o meu cinzeiro É, então eu descanso meu cigarrinho Quando eu tô gravando meus vídeos, enfim Bom, então como eu ia dizendo pra vocês Aquele canto que eu mostrei São onde ficam os livros da minha mãe E alguns dos meus jogos de Xbox Minha coleção de tarô e tudo mais Mas eu vou mostrando pra vocês aos pouquinhos as coisas, ok Uma coisa que acontece bastante aqui também É que como tem muito livro nessa biblioteca E tem outros livros lá embaixo também na sala E tem outros livros no porão também Guardados em caixas, com sílica Tudo bonitinho, que são os meus livros Que eu não costumo consultar com muita frequência Eu criei o hábito de pegar os livros que eu tô consultando Ou que eu tô lendo Numa determinada época da minha vida Ou quando eu tô com eles assim Quero ter eles à mão sempre Eu deixo eles todos reunidos num lugar só Como no momento eu tô fazendo bastante pesquisa Sobre gastronomia De novo, por causa do meu trabalho Principalmente comida brasileira Eu tenho deixado os meus livros aqui, ó Nesse cantinho Eu deixo ali, ó Em cima daquela banquetinha, né Ali tá o inalador da minha mãe Que ela não tava muito bem Da garganta esses dias e tal E aqui ficam os meus livros Que eu tô consultando mais Hoje eu vou mostrar pra vocês Quais são os livros que eu tô lendo Nesse exato momento, atualmente, né Uma outra coisa que talvez vocês não saibam É que eu tenho mais livros aqui no canto Que são os meus livros preferidos Que ficam aqui, ó Embaixo Eles ficam nesse cantinho aqui Não dá pra ver direito Mas aqui tem livros E atrás desses livros que estão aparecendo Tem mais uma camada de livros ainda Que são aqueles que eu leio mais Então tem bastante coisa do Stephen King Tem alguns livros espíritas que eu gosto Tem um Harry Potter marcando ali Tem umas coisas da Anne Rice Né, basicamente é isso E assim, é... Também pra quem não sabe Eu passo a maior parte do tempo Quando eu estou em casa Obviamente dentro da biblioteca Né O meu pobre coitado Meu notebook tava fodido esses tempos Ainda tá, não tá funcionando muito bem Mas eu tenho usado ele Com uma certa frequência Eu consegui passar uma pasta térmica Ele tá aquecendo Mas não tá aquecendo tanto quanto antes Até tá rolando usar Ele pelo menos pra acessar a internet Porque pra renderizar Eu tenho usado o computador da minha mãe Que tá aqui, ó Tá aqui no cantinho e tal Pra quem não sabe Esse aqui é o cantinho da minha mamãe Onde ficam as coisas dela Não raro Quando eu tô aqui na biblioteca Minha mãe tá junto, né Então... É... Às vezes ela até participa De alguns vídeos Conversa com ela e tudo mais Mas tem muitas vezes Que eu gravo vídeos Ela tá aqui do meu lado E vocês nem estão ligados Assim, tipo Ela passa bastante tempo Aqui no computador dela Quando ela chega em casa à noite Né No final da tarde e tal E... É isso daí, galera Então agora eu vou mostrar pra vocês O que eu tô lendo Nesse momento É... Não sei se vai interessar a todos, né Eu fiz um outro vídeo Uma vez Chamado Caixa de Pandora Que eu peguei uma das minhas caixas plásticas Que eu tenho a tochada de livro Até a boca E abri pra ver o que tinha dentro Assim, na surpresa, né Tipo, vamos ver o que tem aqui E fui mostrando pra vocês Mas o que eu tô lendo agora É isso aqui, ó Deixa eu pôr no meu colo aqui É... Eu tô pegando livros pra referência Na verdade Pra poder montar o cardápio, né Tem um que eu gosto muito Que é um livro Chamado Wok Tá? Ele traz receitas de... De comida feita assim na Wok Né Receitas chinesas principalmente Algumas receitas japonesas e tal É... Esse livro é muito bom É excelente, assim Tecnicamente é excelente Ele traz... É... Caldos Traz as fotos lindas Das paradas aqui e tal É... É muito bem ilustrado Muito bem fotografado As receitas são simples E, pelo menos pra quem é profissional da área Recomendo bastante esse livro Porque... Ele é bastante sintético, assim É bem... É uma linguagem fácil de ler Pra quem já cozinha há bastante tempo Vale dizer que essa edição aqui Ela está em português de Portugal Entendeu? Então tem muitos termos aqui Que quem não tá familiarizado com cozinha Talvez meio que se bata um pouquinho Pra compreender, né? Pra entender Mas quem já mexe com cozinha Recomendo bastante este livro Chamado Wok O outro livro que eu estou lendo Sobre cozinha É esse daqui Chamado A Nova Mesa Esse daqui é um livro Por qual eu tenho muito carinho Porque ele é um livro super simples Ele só tem receitas brasileiras E ele é separado assim, ó Em fichários Não sei se dá pra ver direito aí, ó Mas ele é separado em fichários, assim, ó Com sobremesa Prato principal e tudo mais Tem uns ficharizinhos, assim E esse livro eu tenho muito carinho por ele Porque foi o primeiro livro Sobre o assunto gastronomia Que eu ganhei na minha vida Eu ganhei da minha mãe Quando eu tinha aproximadamente Uns 12 anos de idade Eu acho 12 ou 13 anos de idade Foi logo que eu vim morar aqui em Curitiba E ela me deu esse livro Que ela falou pra mim Ah, filho, você gosta tanto de cozinhar Vai que um dia você vai trabalhar com isso, né E acho que a véia tava prevendo Que eu ia acabar partindo pra esse lado Tenho muito carinho pra esse livro A Nova Cozinha É um livro A Nova Mesa, aliás, perdão É um livro bem bacana, assim E, meu, me serviu muito de referência Pra esse cardápio que eu tô montando agora Que é bem brasileiro E agora eu vou mostrar pra vocês Uma coisa que eu não costumo mostrar muito nos vídeos Mas que tanta gente pediu, assim Principalmente o pessoal que me conhece um pouco melhor E tal, sabe quem eu sou O que eu vou mostrar pra vocês É a minha coleção de tarôs Sim, eu tenho muitos tarôs em casa É... Eu tô com alguns aqui Não estão todos aqui em cima Porque eu gosto de olhar eles de vez em quando Gosto de brincar com o tarô É... Eu evito falar sobre isso, na verdade Porque muita gente mistifica demais o negócio E tem muita gente que desrespeita demais, sabe É... Eu acho divertido É uma coisa que faz parte da minha cultura familiar Né É uma coisa que vem de muito tempo Aprendi com a minha avó Quando eu era pequenininho O modo como eu enxergo isso hoje em dia Não faz diferença, sabe Mas o fato é que isso é um legado familiar pra mim Esse negócio de... De mexer com o tarô De gostar de ver as cartas de vez em quando É... É muito mais um... Um hábito que eu criei de família E... Do que necessariamente algum místico Ou coisa do gênero Então ao longo dos anos Eu fui ganhando muitos baralhos de tarô Muitos livros sobre o assunto É... Fui ganhando muitas... É... Material relacionado Porque as pessoas sabem que eu gosto Então acabam me dando de presente Então vamos por partes Eu vou pegar meu tarô mais velho Que é um tarô de Marcélia Esse aqui eu comprei Em... 1998 Ou 99 Não sei É um tarô muito velho É um tarôzinho de Marcélia Que tá bem prejudicado Por exemplo Vocês podem ver que ele está cheio De... Tá tudo aberto Tô ferrado Só veio os arcanos maiores E foi o tarô Que eu acho que é um dos tarôs Que eu mais usei Ao longo dos anos Assim na minha vida Eu acho bem legal O... O primeiro tarô Com o qual eu tive contato De verdade Foi um tarôzinho cigano Bem... Simplesinho Que a minha mãe ganhou De um amigo dela Que é esse daqui Né É um... É um tarô cigano Do tamanho das cartas normais De... De baralho Inclusive ele tem os naipes normais Se vocês repararem Aqui ó Né Tem os naipeszinhos e tal Dá até pra jogar com esse baralho Na verdade Depois Eu ganhei um outro tarô de Marcélia Eu não sei se vocês lembram De uma revista antiga Que tinha Que era a revista Planeta Quando você comprava a revista Planeta Às vezes você podia comprar um tarô junto E aqui ele vem Né O... O Marcélia completo Na verdade Essa luz Não tá me facilitando a vida É... E esse aqui eu ganhei Da minha ex-esposa Que ela encontrou Isso aqui numa caixa De coisa velha Na casa dela e tal Ela achou super legal Ela falou Pô Henrique Eu sei que você gosta dessas coisas Eu vou dar pra você esse tarô Eu tenho aqui um tarô universal de Waite Né O tarô de Waite Aqui eu tô com os arcanos maiores Na mão Né São lâminas grandes Né Aquelas lâminas maiores Tarô de Waite Ele tem ilustrações muito bonitas Esse é o que eu mais uso atualmente Quando eu vou mexer Ele tem todos os arcanos aqui ó Tipo Aqui tem os arcanos menores Que tem os maiores É... Aqui estão os livros Eu quero mostrar pra vocês Mais uma coisa legal Que eu tenho Que é o tarô mitológico Que eu ganhei da minha querida amiga Renata Aqui de Curitiba Ela me avisou pelo Facebook Falou Eric Você não quer um tarô de presente Que eu tenho aqui Mas eu não uso Meu Esse tarô é lindíssimo Também são lâminas grandes Né São cartas grandes Olha só É... Ele é muito bem ilustrado Muito bonita Essas ilustrações Vem com o livro junto Né Inclusive tá aqui dentro da caixinha E eu Apesar de eu ter agradecido Pra re Pra ela ter me dado esse tarô Eu acho que eu nunca o fiz assim Propriamente Então ó Tá aqui ó É o tarô mitológico Rê Muito obrigado Viu Eu gosto muito de ganhar essas coisas Cara Tipo Foi um presente bem bacana Tem um negócio aqui chamado Curso completo do tarô Eu vou Vou ser bem sincero com vocês Ser bem sincero com vocês Eu não boto muita fé Nessas coisas de curso completo do tarô E o caceta 4 Eu já li muitos livros desse Né Tá aqui ó Do Ney Naif É... Esse livrinho é bacana assim Ele traz as cartinhas aqui no final Inclusive que eu nunca cheguei a destacar Porque alguns livros vêm assim Eles vêm com as cartas Pra você recortar Que nem tipo Faça seu próprio tarô Tá ligado Outro tarô que eu tenho Que eu também ganhei Da minha ex-esposa Ela me deu dois tarôs É esse daqui É esse daqui Ele veio aqui ó Com o nome de Spanish Tarô Tá em tarô espanhol É esse daqui Vem numa caixinha toda bonitinha Com as coisas separadinhas e tal É... Tem o manual E eu gosto pra cacete desse tarô Primeiro porque é fácil de carregar Porque é fácil de guardar ele Né Não amassam as cartas E outra porque ele tem as ilustrações Que eu gosto mais Que são as ilustrações clássicas Né Usadas desde sempre Que são assim e tal E eu tenho o meu tarô aqui Que é o meu Shodok Cara Esse aqui é o meu Meu tarô mais Preferido Mais preferido É ótimo né Esse aqui é o meu tarô É o tarô que eu mais gosto Que é o tarô de Toff Que é do Alistair Crowley Que ele vem nessa caixinha azul aqui Essa versão aqui É uma versão grande Tem uma versão maior ainda né Essa aqui é uma versão grandona dele É um tarô pesado pra caramba Deixa eu abrir aqui Pra mostrar pra vocês as cartas É... O acabamento das cartas É uma coisa fantástica Olha o tamanho das cartas Em relação a minha mão né Elas são grandes Aqui eu tenho todos os arcanos Inclusive os três magos Que vêm junto com o baralho de Toff Ele está em francês esse baralho Eu ganhei de uma amiga Da Cris No tempo que eu trabalhava lá no Ciano Ela me deu esse tarô Guardo com muito carinho também Gosto muito desse tarô Obrigado Cris E aqui ó Vocês veem né Que ele tem todo um acabamento Pra eu passar essa aqui É a carta da morte Né Atrás ele tem uma cruz e tal Com uma simbologia bem interessante Não vou levantar no mérito Das simbologias aqui Porque afinal de contas tem muita gente No meu canal que não acredita nessas coisas Nem eu acredito muito Pra falar a verdade Eu não estou dando uma aula de simbologia Ou de tarô Né Só estou mostrando Compartilhando com vocês Essas coisas que eu tenho aqui Que eu gosto de guardar Basicamente é isso gente Que eu tenho pra dizer pra vocês hoje Sobre a minha biblioteca Sobre a minha Sobre os meus tarôs Resolvi meio que responder Duas perguntas aí né Que as pessoas sempre fazem Sobre a biblioteca E sobre o tarô Ocasionalmente Eu estou tomando sebion Porque eu estou com gripe E agora Eu quero ver se tem mais alguma coisa Que eu quero falar pra vocês Porque Eu não sei dar E agora eu quero ver se tem mais alguma coisa Que eu queira falar pra vocês A respeito disso Bom gente Como eu tinha prometido pra vocês Vou mostrar uns takes aqui Da minha biblioteca né Aqui ó É a grande enciclopédia Portuguesa brasileira Essa enciclopédia é super antiga Super bacana Vocês estão vendo aí Que tem as minhas imagenzinhas né Tem um dragão ali Santos Pedito São Jorge Tem uma cigana Aqui no cantinho É o santuário da minha mãe né Que ela guarda As imagens dela também Aqui embaixo Tem aquela outra biblioteca Laranjada ali ó Enciclopédia brasileira Globo Que eu acho que muita gente Deve ter Até hoje né Ali tem alguns livros didáticos E o Marvin Aqui tem alguns livros De biografias né Das pessoas E alguns Tem um livro do Paulo Coelho Perdido no meio Porque eu arrumar essa biblioteca Tá zoada Aqui ficam vários romances E tudo mais Esses carrinhos que vocês estão vendo Na prateleira aí gente Não são meus não É que a minha mãe é professora Os alunos gostam muito dela Eles vivem dando Carrinho Tipo eles dão pra ela Aquilo que eles gostam mais Tipo ah professora Dá meu carrinho preferido Então ela ganha muito carrinho Muito Hot Wheels Dos alunos Dos aluninhos dela Isso aqui não são imagens pagãs Tá Isso daqui são Réplicas lá Das imagens do Aleijadinho Que já estão bem prejudicadas Coitadas que são veias Já levaram alto estombo Né Ali em cima tem mais alguns livros Bem antigos Acho que principalmente São Não são romances Romances clássicos Que estão ali em cima Aquele gatinho Cinza Com cara de mal Ali em cima Foi o primeiro brinquedo Do meu pai Quando ele era criança Eu herdei E tá até hoje comigo É um gatinho de feltro Cinza Aqui tem alguns dicionários Mais umas enciclopédias Ali tem um monte De livro didático Aqui tem mais livro didático Ali embaixo também tem livro didático Tem mais romances Tem mais romances por ali Enfim Eu não vou saber de cabeça Do que tem por aqui Porque eu já li muita coisa Do que está nessa biblioteca Galera Mostrando pra vocês Esse zoom aqui Na minha biblioteca Eu encontrei uma coisa Que eu não vi há muitos anos E eu quero mostrar pra vocês Acho que vocês vão achar interessante Que é esse livro aqui Pronto Pronto Seguinte galera Eu tenho que contar pra vocês A história desse livro Eu já tinha até terminado De gravar um vídeo Tava fazendo só os outtakes Pra mostrar as partes da biblioteca Mas eu precisava mostrar Esse livro pra vocês O meu tataravô Ele era pastor luterano E eu encontrei aqui Uma coisa pela qual Eu tenho bastante carinho Antigamente existiam bíblias Que elas eram feitas em fascículos Não era só um livro Eram vários fascículos Ela tinha letras bem trabalhadas Algumas tinham desenhos Talvez muitos de vocês Tenham em casa aquela bíblia grandona Que você ganha em batizado Em casamento Então eu não lembro bem Como é que ela esquema Eu sei que tem uma bíblia Que ela é bem grande Ela é alta Algumas pessoas deixam aberta Na sala e tal E essa aqui Esse aqui é um dos fascículos De uma bíblia Muito antiga Em alemão gótico Que pertenceu ao meu bisavô Inclusive, cara Olha que legal Tem a assinatura dele aqui Olha só Que era o pastor Fuchman Tá aqui, ó Tem a assinatura dele A letrinha dele aqui e tal É... Cara, isso aqui é muito Muito legal Aqui, olha Tem a... A data Do... A data em que ele foi editado 1891 em Manchester Olha só Aqui embaixo Eu não sei se dá pra ver direito Vou tentar posicionar aqui Pra vocês verem É... Aqui tem a data Em que ele foi Editado Essa é uma bíblia Centenária Ela tá toda escrita Em alemão gótico Deixa eu mostrar aqui pra vocês Olha só que legal isso Vou fazer uma sombra aqui pra vocês Verem, ó Tá escrita em alemão gótico Esse é um dos fascículos Eu não sei ler Decentemente em alemão Beatriz Amigos meus que Leem bem em alemão Né? É... Mas se não me engano Esse aqui é o livro de Jeremias e Isaías Estão nesse livro São os livros de Jeremias e Isaías Reparem que ele tá bem Gasta, né? É uma bíblia muito antiga Eu fiquei muito feliz De achar esse livro De verdade, assim Ter feito esse vídeo Pra mostrar a biblioteca pra vocês Valeu a pena Só por ter encontrado essa bíblia Bom, já guardei lá A bibliazinha de volta, né? E eu acho que deve ter mais coisas Pra mostrar aqui em casa Eu sei que eu tenho livros Muito, muito, muito antigos Guardados Em alguns lugares da casa Nem todos estão aqui Nessa biblioteca Mas à medida que eu for achando Qualquer hora Talvez eu faça um vídeo Falando só sobre os livros Mais antigos que eu tenho aqui em casa É, gente Acho que olhando por aqui Não tem muito mais a dizer, não Acho que é isso daí Obrigado por me acompanharem Nesta breve visita A minha biblioteca Né? Espero que vocês tenham gostado Espero que tenham se divertido Um abraço a todos Obrigado pra quem viu o vídeo Se você viu e gostou Não deixe de favoritar De mostrar pros seus amigos E passar adiante Se você não gostou Não perca seu tempo Batendo boca aqui embaixo Falando besteira Porque eu vou te bloquear E... É troll? Vai ler um pouco Pra ver se você melhora A tua trollagem Que vocês estão cada vez piores, hein? Valeu, gente Um abraço E até a próxima E aí KALT 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 Legenda por Sônia Ruberti